Oi gente, na aula de hoje eu trago aí um casaquinho de bebê tamanho 0 a 3 meses e com apenas um novelo eu fiz esse trabalho. As meninas que fazem para vender aí estavam pedindo bastante modelos de casaquinho porque quem faz para vender sabe que é o campeão de vendas, né? Quando o bebê vai nascer sempre tem a mamãe compra, compra a vovó, a titia, madrinhos, amigos para presentear, né? Então esses tamanhinhos aqui vende muito bem para os bebês. O rosa que vocês estão vendo no vídeo, gente, ele é um pouco mais claro, tá? Vocês vão observar bem quando eu apresentar o fio. Agora o tempo tá meio nublado aqui, então tá um pouquinho escuro e a iluminação não deixa aparecer verdadeiramente a cor dele. Ele é rosa mais suave, mais bonito do que tá aparecendo agora no vídeo. Ok, gente? E ele ficou na medida de 43 centímetros de contorno de peito, 26 centímetros de comprimento total e 23 centímetros de comprimento total da manguinha, tá? Olha, uma peça bem bonitinha, bem fácil de fazer, bem econômica, rapidinha, tá bom? Então vamos lá apresentação do material. Eu vou usar o fio mais bebê da Círculo, número 2. Ele vem com 500 metros, nesse novelo com 100 gramas. O tex é 200, é 100% acrílico. Agulha de crochê recomendada de 2 a 2,5. Essa cor é a 0769. Eu vou usar uma agulha número 2,5. Vamos lá então e uma boa aula a todos vocês. Eu vou iniciar com 64 correntinhas bem soltinhas, em centímetros 28 centímetros. Gente, pra quem precisar fazer número maior, assista essa aula, clica aqui nesse link onde eu estou apontando, que lá vocês vão aprender o cálculo para fazer para qualquer tamanho, ok? Então, fiz 64 correntinhas, faço mais três. E vou contar aqui a partir da agulha, uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Já fiquei com dois pontos altos. E vou fazer um total de nove pontos altos. e eu vou fazer o seu puto. E aí, isso vai fazer um monte. E aí, isso vai ter. E aí, você vai ter. E aí, essa é uma das as milhações Terminando aqui, tenho nove pontos altos, vou para a próxima correntinha e vou fazer nosso primeiro cantinho de aumento. Vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, tudo na mesma correntinha. Ok? Fizemos aqui o nosso primeiro Vzinho, onde vão ser feitos os nossos aumentos. Agora, eu vou pôr o próximo ponto e vou começar a contar e fazer 12 pontos altos. A partir desse pontinho aqui que eu estou fazendo agora, tá? O Vzinho, o ponto do Vzinho aqui eu não conto, vou contar a partir do primeiro. Então, vamos lá agora, 12 pontos altos. Estou terminando. Fiz 12 pontos altos, vou fazer meu outro cantinho. Então, vou para a próxima correntinha, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, tudo na mesma correntinha. Fizemos aqui o nosso próximo Vzinho de aumento. Agora, a partir da próxima correntinha, vou novamente começar a trabalhar em ponto alto, e dessa vez, eu vou fazer 18 pontos altos. Completei aqui, 18 pontos altos, vou fazer o meu próximo cantinho do aumento. Vou para a próxima correntinha, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, tudo na mesma correntinha. Tá? Fizemos nosso próximo cantinho. E agora, eu vou repetir que eu fiz aqui, 12 pontos altos. Vou para a próxima correntinha, começo a trabalhar em ponto alto e vou fazer 12 pontos altos. Completando aqui, 12 pontos altos, vou fazer o meu outro cantinho de aumento, né? Então, eu faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, tudo na mesma correntinha. Agora, para finalizar, eu vou fazer nove pontos altos restantes aqui da carreira, para encerrar a nossa carreira, tá? Então, vamos lá, nove pontos altos agora. Completando aqui a minha carreira, faço uma correntinha, viro o meu trabalho, e vou percorrer um ponto baixo para cada ponto alto, até eu chegar aqui no espaço de duas correntinhas, onde nós vamos fazer o outro aumento. Então, eu percorro um ponto baixo para cada pontinho alto que eu fiz na carreira anterior, olha. Nós vamos trabalhar essa pala fazendo uma carreira em ponto alto, e uma carreira em ponto baixo. Somente isso, para ficar um detalhezinho diferente, né? Agora, eu cheguei aqui, olha, nas duas correntinhas, e eu vou fazer normalmente o meu aumento. Só que eu vou fazer em ponto baixo, porque eu estou trabalhando em ponto baixo nessa carreira. Então, eu faço dentro do Vzinho, um ponto baixo, duas correntinhas, e mais um ponto baixo. Fiz normalmente o meu aumento, só que ao invés de trabalhar em ponto alto, eu trabalhei em ponto baixo. E vou seguir percorrendo. Um ponto baixo em cada ponto alto da carreira anterior, até chegar ao próximo cantinho do aumento. Estou chegando aqui, novamente, no espaço das duas correntinhas. Dentro do Vzinho, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas, e um ponto baixo. Fizemos, novamente, o nosso aumento, só que agora em pontinho baixo. E assim, eu vou percorrer até o final da carreira. Ponto baixo sobre ponto alto, e quando eu chegar aqui no espaço das duas correntinhas, eu faço um ponto baixo, duas correntinhas, e um ponto baixo. Ok? Vamos lá, então, completar essa carreira. Olha, a gente completei, então, a carreirinha de ponto baixo, e tá ficando assim o nosso trabalho. Aqui, já está feita a nossa divisão, né? Olha, a parte das costas, as duas manguinhas, e as duas partes da frente, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu fiz uma carreira em ponto alto, uma em ponto baixo. Agora, eu vou repetir. Vou fazer a próxima carreira em ponto alto. Somente isso, tá, gente? Aqui, vocês podem subir com as três correntinhas, ou podem virar assim, olha, fazendo uma correntinha, vira, e no primeiro ponto, vocês já fazem um ponto alto, tá? Pode começar dessa maneira também. Ou, então, subir com as três correntinhas. E agora, eu vou fazer a carreira em ponto alto. Vou caminhar fazendo um ponto alto em cada ponto baixo, até eu chegar no espaço das duas correntinhas, onde nós vamos novamente fazer o nosso aumento, né? O aumento tem que ser feito em todas as carreiras. Independente se nós estamos fazendo ponto alto ou ponto baixo, nós temos que fazer o aumento. Então, vou percorrer todos os pontinhos, até chegar ao espaço das duas correntinhas, olha. Fui até o último pontinho, tá? Agora, aqui no espaço das duas correntinhas, eu vou fazer o meu aumento, só que eu vou fazer em ponto alto nessa carreira. Então, eu entro dentro das correntinhas e faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Tudo dentro do espaço das duas correntinhas da carreira anterior. E vou continuar, ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar no outro espacinho, eu vou fazer da mesma maneira. Vou até o espaço das duas correntinhas e vou fazer o Vzinho em ponto alto. Ok, gente? Então, é somente isso, a repetição. Nós vamos fazer essa carreira em ponto alto. Chegando nas duas correntinhas, vamos fazer o Vzinho, que é um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Na próxima carreira, nós viramos e vamos trabalhar ela em ponto baixo, tá? Uma em ponto alto, outra em ponto baixo. Mas, sempre fazendo dentro do espaço das correntinhas o nosso aumento. Na próxima carreira, que vai ser de ponto baixo, aqui dentro dessas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Ok, pessoal? E dessa maneira, vamos percorrer fazendo por 11 carreiras no total, tá? Vamos lá, então, fazer nossas 11 carreiras. Uma em ponto alto e uma em ponto baixo. Sempre alternando. Olha, gente, completei, então, as 11 carreiras. Sempre fazendo uma carreira em ponto alto e uma em ponto baixo, tá? Agora, nós vamos fechar a manguinha. Então, eu terminei aqui. Vocês podem virar o trabalho com as três correntinhas, né? Ou podem fazer dessa maneira. Uma correntinha, vira. Essa correntinha, gente, não conta pra nada. É somente pra poder virar, tá? Já dou a laçada na agulha e já venho aqui no primeiro ponto e já faço um ponto alto. Aqui também é uma maneira de iniciar o trabalho, tá? Ou quem preferir, é só subir as três correntinhas. Vou pular dois pontos, vou para o próximo e vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e no mesmo pontinho, um ponto alto. Pulo dois pontinhos, no próximo vou repetir um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Estamos fazendo aqui uns Vzinhos, olha. E vamos repetir assim até chegar aqui no espaço do lequinho, onde nós vamos fechar a manguinha. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Pulo dois pontos, vou para o próximo e repito. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Olhem como vai ficando, tá? Vamos lá, então, até chegar aqui no cantinho das duas correntinhas. Olha, cheguei aqui no cantinho. Eu tenho dois pontos que eu vou pular. Então, eu vou pegar esses dois Vzinhos aqui, olha, pra juntar a minha manga e vou trabalhar com eles juntos, tá? Então, aqui eu pulo os dois pontinhos e pego os dois, olha, no espaço das duas correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer um Vzinho. Ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Trabalhei os dois Vzinhos do canto juntos, olha. Fica assim o nosso trabalho. E ficamos com a manguinha fechada, né? E agora, eu continuo. Eu vou pular dois pontinhos, vou para o próximo e vou fazer outro Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. E vou percorrer assim até chegar aqui ao próximo cantinho, onde nós vamos fechar a outra manguinha, tá? Vamos lá, então. Olha, gente, tô chegando aqui no outro cantinho e vou explicar uma coisa pra vocês. Esse ponto, ele é múltiplo de três, tá? Mas, pra colocar a primeira carreira, se vocês precisarem pular um pontinho a mais ou um pontinho a menos aqui, pra colocar a primeira carreira direitinho, não tem problema nenhum. Vejam, aqui, eu pulei dois pontinhos pra fechar a minha manguinha. Aqui, me sobrou somente um. Às vezes, conforme a quantidade de ponto, a gente pode pular um a menos ou um a mais, pra que a primeira carreira fique colocada certinha, né? Então, não tem importância. Eu vou pular somente um que me sobrou. Vou vir aqui, olha, vou juntar os dois lequinhos da manga. E dentro deles, eu vou fazer o meu Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Agora, aqui, gente, na outra parte da frente, é muito importante que fique o mesmo número de Vzinhos que ficou nessa parte aqui, né? Então, eu já contei o meu. Aqui, eu vou pular um pontinho só, como eu pulei aqui, tá? Porque eu já contei o meu a cada dois pontinhos fazendo um Vzinho, pra ficar com seis Vzinhos e terminar com a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui. E isso que vocês devem fazer pra colocar a primeira carreira. Porque depois da primeira carreira colocada, aí já não tem mais problema, né? O ponto tá certinho e não temos mais problema. Agora, eu continuo pulando dois, olha. Isso vocês têm que ver conforme a quantidade de pontos que vocês têm aí, né? E ir colocando a primeira carreira da melhor maneira possível. Se precisar pular um pontinho a mais ou um pontinho a menos, pra que fique igual, não tem problema nenhum, tá? O crochê, ele é muito flexível nesse ponto. Então, vocês têm que deixar a primeira carreira bem colocadinha, pra depois seguir o trabalho sem problema nenhum, né? Aqui, eu continuo pulando os meus dois pontinhos, olha. Porque eu já contei o meu antes de terminar a carreira, e vai dar certinho a minha colocação de pontos aqui, tá? Olha, observem, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu pulo dois pontinhos e vou terminar com um ponto alto, como nós começamos, tá? Olha, observem, ficou igualzinho. Eu fiquei com seis lequinhos aqui na frente, o fechamento das mangas, né? E aqui, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze lequinhos, tá? Que quando nós formos fechar o trabalho, ele vai dar certinho, porque aqui ainda nós vamos fazer um acabamento. Tá bom, gente? Então, agora, vamos lá, pra próxima carreira. Eu vou fazer uma correntinha, vou virar, e vou fazer o meu primeiro ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Tenho aqui o meu Vzinho. No primeiro ponto do Vzinho, eu vou fazer um ponto em relevo, pego pela frente. Eu dou uma laçada na agulha, passo a minha agulha por trás do ponto, trago ele para frente, e faço o meu ponto alto. Tá? Dentro do Vzinho, eu vou fazer um leque com três pontos altos. Uma correntinha, e mais três pontos altos. Isso tudo dentro do Vzinho. Ok? Agora, eu tenho outro ponto alto aqui do Vzinho da carreira anterior. Eu vou trabalhar um ponto em relevo nele, ó. Passo a minha agulha por trás do ponto, e faço o meu ponto alto. Somente essa repetição, nós vamos fazer por toda a carreira. Vamos lá, mais uma vez. Tenho o próximo Vzinho. No primeiro ponto do Vzinho, um ponto em relevo, pego pela frente. Dentro do Vzinho, três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Tenho o próximo ponto do Vzinho, onde eu estou trabalhando, olha, observe. E nele, eu vou trabalhar meu ponto em relevo. Ok, gente? E essa repetição, nós vamos fazer em todos os Vzinhos, até o final da nossa carreira. Vamos lá, então. Olha, gente, terminando, então, a nossa carreira, e vai ficando assim o nosso trabalho. Esse ponto é muito bonitinho, fica muito mimoso o casaquinho. Agora, eu sempre termino com um ponto alto no primeiro ponto alto que eu fiz para iniciar, que é o nosso ponto de borda. Faço uma correntinha, viro o trabalho, venho no primeiro ponto alto, e já vou fazer um ponto alto. Tá? E agora, gente, nós vamos repetir a primeira carreira. Esse pontinho é somente isso. A repetição da primeira e da segunda carreira. Então, eu vou aqui dentro do lequinho, olha, e vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto. Que é a primeira carreira dos Vzinhos. Vou lá pro espaço de uma correntinha do outro leque, e vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto. Vou repetir, vou lá no espaço de uma correntinha do leque, olha, e vou repetir o Vzinho. Na carreira do Vzinho, é que nós vamos ajustando o ponto pra ele ficar com esses relevinhos assim, sabe? Ele fica bem bonitinho. Então, gente, agora, essa carreira, vamos percorrer somente fazendo os Vzinhos. Eu volto na próxima, pra não ter nenhuma dúvida, mas é a mesma repetição da segunda carreira, tá? Então, vamos lá. Essa carreira, um Vzinho dentro do espaço de uma correntinha de cada lequinho da carreira anterior. Encerrando aqui a carreira do Vzinho, eu vou lá no meu ponto alto, olha, e vou fazer um ponto alto de borda. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, dou uma laçadinha na agulha, venho aqui no primeiro ponto, e já faço o meu ponto alto. E agora, gente, vou repetir a segunda carreira dentro de cada Vzinho. Vou pegar o primeiro ponto do Vzinho em relevo pela frente. Dentro do Vzinho, três pontos altos. Uma correntinha, e ainda dentro do Vzinho, mais três pontos altos. Olha, fiz o lequinho com três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. No próximo ponto do Vzinho, eu vou fazer nele um ponto em relevo novamente. Ok, pessoal? Ok, pessoal? E assim eu vou. Tenho o próximo Vzinho, eu vou repetir a mesma coisa. Pego o primeiro ponto em relevo. Dentro do Vzinho, vou fazer os três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos. Sempre a mesma repetição, tá, gente? São somente essas duas carreiras que vocês vão repetir agora até o comprimento final do nosso trabalho. Olha, fiz os três pontos altos dentro do Vzinho. Vou no próximo ponto alto do Vzinho e vou fazer um ponto em relevo. Não podemos esquecer de trabalhar esses pontos relevo nos dois pontos de cada Vzinho. Tá bom, gente? E vamos repetir assim por cerca de 15 a 16 centímetros agora de comprimento total. Uma outra dica que eu vou dar pra vocês... Às vezes, tem alguém aí que quer fazer e tá sem a quantidade de fio suficiente pra fazer em uma cor só. Vocês podem fazer em duas cores, fica muito bonito também. Bem, o que vocês vão fazer? A carreira do Vzinho e dos leques, que são as duas carreiras em uma cor. Depois, aqui do lado do avesso, vocês vão mudar de cor pra fazer a carreira do Vzinho. A carreira do Vzinho é sempre feita do lado do avesso, tá, gente? Pra que o ponto fique certinho pelo direito. Então, do lado do avesso, vocês mudam de cor. Faz a carreira do Vzinho, volta e faz a carreira do leque. Faz duas de cada cor. Aí, no avesso, novamente, volta pra cor e tá? Assim, vocês podem aproveitar sobrinhas de fio e fazer um casaquinho colorido bem bonitinho. Desde que sejam cores que combinem, né, gente? Elas têm que conversar entre si, tem que ter uma harmonia de cores pro resultado ficar bonito, tá bom? Então, quem quiser fazer colorido, pode fazer duas carreiras de cada cor. Sendo que, quando mudar de cor, muda na carreira do Vzinho pelo lado do avesso. Eu ainda não fiz nenhum trabalho com esse ponto mudando de cor assim. Mas, ele fica bem bonitinho também. Ok, gente? Então, vamos lá. Percorrer agora por 15 a 16 centímetros de comprimento pra finalizar aqui a saia do nosso casaquinho. Olha, gente, eu terminei aqui. Eu fiz 14 carreiras do ponto fantasia. Eu fiquei em centímetros com 15 centímetros e meio desse ponto. Tá? Aqui, gente, eu já fiz uma lateral. Então, quando eu terminei a minha carreira, com o mesmo fio, sem cortar o fio, eu subi uma carreirinha de ponto baixo aqui na lateral, desci e subi novamente. Eu fiz, no total, três carreiras de ponto baixo. Eu fiquei aqui com 44 pontos baixos. Isso é uma regra? Não. Isso vai depender do número de pontos, da tensão do ponto de cada uma de vocês. Tá? Se vocês tiverem o ponto muito apertado e forem fazer os 44 pontos, pode ser que ele vai ficar repuxando aqui na lateral. E não pode. Tem que ficar bem retinha. E se alguém tiver o ponto muito largo, ele vai embabadar, que também fica feio. Então, gente, aí não importa o número de pontos. O que vai mesmo importar aqui é que fique assim, olha, retinho, tá? Vocês vão fazendo e vão observando se ele não está repuxando ou se ele não está embabadando. O número de pontos realmente não importa. Importa é o caimento aqui das carreiras na lateral, tá? Então, aqui eu fiz três carreirinhas em ponto baixo. Já fiz uma manguinha, depois nós vamos fazer a outra juntas. Depois, eu vim aqui desse lado, onde eu vou fazer a casinha dos botões, coloquei o meu fio aqui em cima, do lado direito. E desci com uma carreira de ponto baixo. Eu fiz 44 pontos baixos, porque eu tenho que fazer igual, tá? Quando vocês fizerem esse lado, vocês contam pra fazer dos dois lados o mesmo número de pontos, tá? Então, eu vim, desci uma carreirinha em ponto baixo. Já marquei onde eu quero colocar os meus botões. Eu vou colocar somente aqui na parte da pala. E vou deixar abertinho aqui, tá? Mas isso é opcional. Vocês podem também querer fazer um botãozinho fechado até embaixo. É só determinar onde vocês querem a casinha do botão pra fazer mais casinhas, tá? Então, agora, eu fiz a primeira carreira de ponto baixo. Marquei onde eu quero minhas casinhas dos botões. Eu vou virar e vou subir em ponto baixo até eu chegar ao marcador. Olha, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou percorrer ponto baixo sobre ponto baixo até eu chegar ao marcador. Vamos lá, então. Olha, cheguei aqui, onde eu tenho o meu marcador. Eu faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos e já fiz a primeira casinha do botão. Agora, eu conto. Um, dois, três. Vou retirar o marcador. Quatro pontinhos baixos. Tá? Isso também pode mudar conforme aonde você quiser colocar o seu botãozinho, tá, gente? Com mais espaço, com menos espaço. Faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos e vou fazer um, dois, três. Posso tirar o meu marcador. Quatro pontinhos baixos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos, venho aqui no último ponto e faço um ponto baixo. Eu fiz três casinhas de botão. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Um ponto baixo no primeiro ponto baixo. Dentro da casinha, eu faço dois pontos baixos. E aqui, eu vou percorrer. Eu tenho quatro pontos baixos. Eu vou percorrer ponto sobre ponto. Olha, só acompanhando. O pontinho, tá? Já ficamos com uma casinha. Tenho a outra casinha aqui, dentro dela, vou fazer dois pontos baixos. Aqui, eu tenho quatro pontos baixos. Eu vou acompanhar o ponto. Cheguei aqui na minha última casinha, dentro dela, dois pontos baixos. E agora, gente, é percorrer, no meu caso aqui, eu só quero esses três botõezinhos, né? Então, agora, eu vou percorrer ponto baixo sobre ponto baixo, até o final da carreira. Não tenho mais a casinha do botão pra eu fazer, tá? Vamos lá, então. Olha, gente, terminei, então, a carreira em ponto baixo, né? As casinhas já estão prontas. Agora, nós vamos fazer um acabamento em toda a lateral, no decote, descer na outra lateral. Pra depois, fazermos a outra manguinha, tá? Então, eu coloquei o meu fio aqui, ó. Nós vamos fazer aquele acabamento do ponto rendinha, que nós já fizemos várias vezes. Eu faço uma correntinha, no próximo pontinho, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo, no próximo pontinho. Tá? Tá? Agora, vamos virar. Vamos virar fazendo uma correntinha. E um ponto baixíssimo, no próximo ponto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Somente isso, nós vamos fazer de acabamento, olha. Sempre fazendo uma correntinha, e no pontinho, eu faço um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha, no ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Tá? Vai ficando assim o nosso acabamento. E assim, gente, nós vamos percorrer toda essa lateral, o decote, e vamos descer aqui na outra lateral. Tá? Fazendo esse acabamento do ponto rendinha. Vamos lá, hein? Olha, gente. Então, terminei todo o acabamento em ponto rendinha ao redor do decote, desci aqui e arrematei o meu fio. Olha como vai ficando bonitinho o acabamento. Né? Agora, nós vamos fazer a outra manguinha. Então, eu venho aqui, olha, nesse ponto do meio, embaixo do bracinho, onde nós fizemos a junção das mangas, e coloco aqui o meu fio. Vou subir aqui com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais duas de espaço. Volto no mesmo pontinho e faço um ponto alto. Fizemos aqui o primeiro Vzinho. Ponto é igualzinho, tá, gente? A única diferença é que aqui na manguinha, ao invés de eu pular dois pontos para fazer o próximo Vzinho, eu vou pular três, tá? Pra manguinha não ficar muito larga. Então, eu venho aqui, olha, pulo um, dois, três, vou para o próximo e vou fazer um Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Vou pular três pontinhos, no ponto de número quatro, eu faço outro Vzinho. E assim, eu vou percorrer por toda a volta da minha manga. Eu tenho que ficar no final da carreira com dez Vzinhos, tá? Vamos lá, então. Olha, pessoal, então, eu fiz aqui, eu estou com oito Vzinhos até agora. Falta eu fazer mais dois para ter dez. E nesses últimos dois, eu vou pular dois pontinhos só, ao invés de três, tá? É o que eu falo sempre pra vocês, que o crochê é flexível nesse ponto, que pra colocar a carreira, nós podemos fazer assim, pular um pontinho a mais ou um pontinho a menos, pra dar certo a colocação da primeira carreira, né? Então, eu pulo só dois, pra colocar meus dois últimos Vzinho, pra dar certo a minha quantidade de pontos aqui. E já vou fechar a minha carreira. Aqui, gente, eu tenho o meu primeiro Vzinho, né? Então, pra acompanhar o ponto, nós vamos trabalhar nele o ponto em relevo. Então, eu já vou fechar a minha carreira, olha, abraçando o ponto, passando a agulha por trás do ponto aqui, olha, e faço um ponto baixíssimo. Já saí aqui em cima. Aqui, eu só subo as três correntinhas. E já estou com o meu ponto relevo feito. Dentro do Vzinho, agora, gente, eu vou trabalhar com dois pontos altos ao invés de três que nós fizemos aqui no corpinho, tá? Vou fazer dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. No corpinho, nós trabalhamos o lequinho com três pontos, na manguinha, eu vou trabalhar com dois, que ela já ajusta mais um pouquinho também, né? Então, fiz o leque, aqui tenho o outro ponto do Vzinho, vou fazer o ponto em relevo. Vou para o próximo Vzinho e vou repetir. Ponto em relevo. Dentro do Vzinho, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Igualzinho no casaquinho, gente, no corpinho. Só que aqui, nós estamos trabalhando com leque de dois pontos altos. Tenho o outro ponto do Vzinho aqui, vou trabalhar em relevo, tá? E assim, nós vamos prosseguir aqui na manguinha, fazendo doze carreiras desse pontinho que nós fizemos aqui, tá? Vamos fazer doze carreiras agora desse pontinho. Depois, eu vou mostrar pra vocês como nós vamos fazer esse barradinho aqui, essa última carreira, pra podermos fazer o pontinho barra. Tá bom, gente? Então, vamos lá agora percorrer. Olha, eu fiz duas, quatro, seis, oito, dez, doze, tá? Vamos percorrer assim, então, na outra manguinha. Olha, gente, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês como nós vamos iniciar agora, a próxima carreira. Porque nós estamos trabalhando agora somente do lado direito. E no corpinho, nós trabalhamos direito e avesso, né? As que tem mais prática no crochê sabem perfeitamente como fazer, mas as iniciantes ficam um pouco perdidas, né? Então, eu fiz aqui meu último lequinho, eu vou fechar com ponto baixíssimo, tá? E pra fazer agora a carreira do Vzinho, eu só caminho com ponto baixíssimo até esse pontinho aqui do meio do lequinho, essa correntinha, olha. Tá? Entro aqui dentro do lequinho, do espaço de uma correntinha, e aqui é que eu vou começar. Subo três correntinhas, meu primeiro ponto alto, duas de espaço, e volto, olha, dentro do espaço, e faço meu ponto alto. E assim, eu faço o meu lequinho e inicio essa próxima carreira do lequinho, do Vzinho, tá? Somente isso, quando chegar aqui, percorre com ponto baixíssimo até o meio do leque, e sobe fazendo o Vzinho. Eu quis explicar porque as iniciantes ficam com muita dúvida como inicia a carreira, quando muda assim, tá bom? E do resto, é tudo igual. É só percorrer mesmo agora os Vzinhos dentro do lequinho, e vamos fazer, então, por 12 carreiras. Olha, gente, percorri, então, 12 carreiras, olha, duas, quatro, seis, oito, dez, doze. Mudei para agulha de número dois pra fazer o punho, tá? Então, aqui, olha, terminei com a carreira do leque, os pontos em relevo. E agora, eu vou percorrer aqui, normalmente, para dentro do espaço de uma correntinha do leque. Vou subir três correntinhas, meu primeiro ponto alto, e aqui no mesmo espaço, vou fazer mais dois pontos altos. Ficando com três pontos altos dentro do espaço de uma correntinha do leque. Vou para o próximo leque, e vou repetir. Vou fazer três pontos altos dentro do espaço de uma correntinha, tá? E assim, eu vou percorrer por toda a carreira, fazendo sempre três pontos altos dentro de cada lequinho. Vamos lá, então. Olha, fiz três pontos altos dentro de cada lequinho. E agora, vamos começar a trabalhar um ponto relevo pego pela frente, e outro por trás, pra fazer a barrinha aqui do punho. Então, ao invés de fechar aqui com ponto baixíssimo, eu vou pegar o ponto aqui, olha, as primeiras três correntinhas que nós iniciamos. Passo a minha agulha por baixo, fecho com ponto baixíssimo, já saí aqui em cima. Subo três correntinhas, e o meu primeiro ponto relevo pego pela frente já está pronto. Pronto. O próximo eu vou pegar por trás, e vou fazer o meu ponto alto. O próximo pela frente, o próximo por trás. E assim, gente, eu vou caminhar por toda a carreira, e vou fazer, no total, cinco carreiras desse pontinho relevo. Um pego pela frente, e o outro pego por trás. Ok? Estamos fazendo a primeira carreira, eu termino essa, e faço mais quatro somente acompanhando o pontinho. Vamos lá, então. Olha, gente, terminei, então, o casaquinho, as duas manguinhas prontas. Preguei os botõezinhos, e aqui, na primeira carreira do ponto fantasia, eu coloquei uma fita. Ela tem um acabamentozinho dourado aqui, nas laterais, né? Pra dar uma graça a mais aí, nosso trabalho. E ficou assim. Nossa aulinha de hoje fica por aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, e até a próxima. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, e até a próxima.